Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Alexandre Nepomuceno. Obrigada pela presença, Alexandre. Prazer é meu, Juliana, estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos conversar sobre os avanços na área da biotecnologia. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O agronegócio vive atualmente uma revolução, principalmente no que diz respeito à área de genética e biotecnologia. O avanço é tão surpreendente e acontece de forma tão rápida que não faltam novidades no meio científico para serem debatidas. Vamos conhecer agora algumas inovações que já estão mudando a vida no campo. Então, Alexandre, fala pra gente do que diz respeito à genética na área do agronegócio. O que nós temos de avanço nesses últimos anos? Na verdade, a humanidade vive uma revolução. Especificamente no agronegócio, a gente pode dizer que a gente vive hoje, não só no Brasil, no mundo, duas grandes revoluções. Uma da área da agricultura digital, com conexão 5G, blockchain, big data, né? Que nós estamos vendo aí no Brasil o surgimento de várias startups, desenvolvendo aplicativos, otimizando os recursos da propriedade, né? Otimizando o uso dos recursos que o produtor tem para aumentar a sua produtividade. Mas pouco tem se falado da segunda revolução, que é a revolução na genética, né? Se você for ver hoje no mundo, o número de startups que mais abre é justamente na área de genética. Não no Brasil, mas isso felizmente está mudando. E dentro da área de genética, a gente pode comentar várias coisas. Eu acho que uma das grandes revoluções que eu acho que o nosso país deveria investir um pouco mais é nessa parte de sequenciamento de DNA. Assim, só para dar um exemplo da velocidade como as coisas estão ocorrendo. O genoma humano foi sequenciado, finalizado, o primeiro sequenciamento do DNA de uma pessoa em 2010. Custou mais de 2,4 bilhões de doses, bilhões de dólares. Hoje, é possível sequenciar o DNA, o genoma de qualquer pessoa, na faixa de 500 a 1.000 dólares, em questão de 4 horas. Vamos trazer isso para o agronegócio. Os equipamentos, os algoritmos, né? A tecnologia sendo gerada para sequenciar o DNA, hoje, por exemplo, para sequenciar o DNA da soja. A primeira variedade de soja sequenciada demorou mais de 8 anos e custou 50 milhões de dólares. Hoje, por 500 dólares, eu sequencio o DNA de qualquer variedade. Por que isso é importante? Porque isso é a base de informação que eu vou usar para desenvolver estratégias para a solução de problemas. Por exemplo, fazer uma variedade mais tolerante à seca, mais tolerante ao alagamento, resistente a doenças, né? E uma outra coisa importante também, e aí tem muito a ver com a biodiversidade no Brasil. O Brasil tem em torno de 25% da biodiversidade do planeta, né? Muitos países estão de olho na nossa biodiversidade, porque eles querem sequenciar as nossas espécies e olhar genes que surgiram, mutações que surgiram em espécies que tiveram diferentes escalas evolutivas. Por exemplo, uma planta que cresceu na Caatinga e consegue sobreviver lá há 4 meses sem água. Você olha para a planta, ela está seca, você bota uma gota d'água, a planta começa a ficar verde. Então, você tem ali muitos genes, muitas enzimas, muitos metabólicos que fazem aquela planta suportar essa condição. Se eu sequenciar o DNA daquela espécie, eu posso trazer alguns desses genes para uma soja, para um milho. Por exemplo, a soja, o milho, evoluíram em ambientes, muitas vezes, sem uma condição de seca, como a condição da Caatinga. Então, talvez, e talvez não, esses genes, muitos desses genes estão lá na soja, no milho, no algodão, só que foram desligados com o tempo. Então, eu saber como esses genes estão funcionando numa espécie como essa que sobrevive na seca é muito importante, porque aí vem a outra revolução, a revolução das técnicas, a transgenia, a edição de genoma, que é o que mais se fala hoje, que é a tecnologia CRISPR, e outras técnicas que estão vindo por aí, como o RNA interferente. Então, a gente pode dizer que o sequenciamento do DNA seria a base de tudo isso. Com certeza. E a partir daí, a gente pode utilizar técnicas, ferramentas, para fazer isso que você acabou de falar, de alterar, editar genomas. Hoje em dia, me dê um exemplo prático do que está sendo feito com essas ferramentas. Eu vou falar um pouquinho dos transgênicos, que muito se debateu, foi uma questão muito polêmica, que surgiu, na verdade, o primeiro transgênico na agricultura surgiu em 94, um tomate, quase ninguém falou, mas o mais famoso foi a soja resistente a herbícida e glifosato em 96. Foi muito polêmico, mas a maior parte da população não sabe que os transgênicos se usavam desde a década, final da década de 70, 80. Por exemplo, praticamente toda a insulina consumida hoje no Brasil é transgênica. Você pega o DNA humano, bota numa bactéria e a bactéria produz. Mas a grande polêmica surgiu com os transgênicos, muita desinformação, muito jogo de interesse, sentia uma preocupação para o biossegurança, mas nós estamos aí há mais de 20 anos usando os transgênicos e nunca se identificou nenhum impacto à saúde humana, ao meio ambiente, aos animais, aos humanos. É uma tecnologia importante, vai continuar sendo, só que por causa de toda essa polêmica que surgiu no mundo, cada país criou uma regra, criou uma regra para poder liberar o uso no seu país. A Europa criou regras, a China criou regras, Estados Unidos, Brasil, e isso elevou os custos de desenvolver essa tecnologia de uma maneira absurda. Alguns custos estimados hoje para fazer uma variedade, uma commodity, uma soja, um milho, um algodão, um transgênico, estão na faixa de 130 milhões de dólares. Na prática, o que aconteceu? Isso alimentou a possibilidade de gerar produtos, soluções, agregar valor para produtos na agricultura usando a biotecnologia para quatro empresas hoje. Só que a evolução da tecnologia está surgindo muito rapidamente. Mais ou menos ali em 2011, surgiu uma tecnologia chamada CRISPR, de edição de genomas. A edição de genoma já existia desde a década de 80, com técnicas como Zingfinger, Talens, mas eram técnicas caras, complicadas, não tão precisas. A partir de 2011, ali na Universidade de Berkeley, na Califórnia, a Jennifer Donna, que é uma das inventoras, descobriu essa tecnologia chamada CRISPR, que permite você olhar o DNA da sua espécie e fazer pequenas alterações para introduzir características ou corrigir erros que tenham em determinados genes. E essa técnica é muito mais barata, muito mais rápida, muito mais precisa. E muitas vezes você usa ela para olhar mutações que já existem na natureza e introduzir na sua espécie para resolver um determinado problema. E o que está acontecendo no mundo, que vários países, as Américas principalmente, a Argentina foi o primeiro país a botar a legislação que regulamenta isso e analisa caso a caso. E em muitos casos, como você está simplesmente colocando uma mutação, usando o CRISPR, por exemplo, para introduzir uma mutação que já existe na natureza, não tem por que ser considerado como um organismo geneticamente modificado. Na verdade, você está auxiliando os programas de melhoramento a serem feitos de uma maneira mais rápida. Coisa que a humanidade já faz, cruzando a espécie A, a variedade A com a variedade B, só que agora com essas técnicas que demoram muito tempo, demoram às vezes 5, 10 anos, eu posso olhar uma mutação que tem na variedade A de soja, ou de milho, por exemplo, e transferir usando o CRISPR para aquela outra variedade de soja. Você veio aqui, mais ou menos em 2014, para falar justamente sobre essa técnica. De lá para cá, Alexandre, o que avançou? O que foi feito a partir dessa técnica? Os avanços são incríveis. Cada dia surge uma inovação. Eu acho que é importante, eu até finalizar o que eu comecei a dizer, com relação a... a legislação se modernizou, não só foi a tecnologia que evoluiu. E ao se modernizar, ela analisa caso a caso. E países como o Brasil, Argentina, como eu comentei antes, fizeram, os Estados Unidos, Canadá, analisam caso a caso. E muitos casos dizem, não, isso não é um transgênico, não é um organismo genético modificado. Isso reduz o custo em mais de 60% de colocar um produto no mercado. E o que a gente está olhando que está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, mas principalmente aqui nos países da América do Sul? O Chile também está com uma legislação muito semelhante. O Paraguai acabou de colocar uma legislação. O Uruguai está prestes a sair. O primeiro país, como eu falei, foi o Argentino. E logo em seguida, o Brasil. O que a gente está vendo é o surgimento de startups com foco em biotecnologia. Porque a gente fala muito em startups na área da agricultura digital. E o que está acontecendo na prática? Você está tendo uma democratização do uso da biquetonologia na agricultura. Como eu comentei antes, transgênicos, hoje, só quatro empresas conseguem colocar produtos no mercado pelos custos elevadíssimos. Mas com essas técnicas que imitam muitas coisas que a natureza já faz, a biossegurança está preservada para que existe uma análise, né? Você está permitindo o surgimento de pequenas e médias empresas. E uma outra coisa importante, de novo, por causa de toda a polêmica dos transgênicos e pela do custo, o pessoal acaba investindo só nas grandes commodities, que é milho, soja, algodão, cana. E o que está observando na Argentina, ainda não no Brasil, mas na Argentina, é o surgimento do uso de empresas usando essas tecnologias de edição de genoma em outras espécies, que têm problemas que dificilmente seriam resolvidos com outras técnicas e com essas técnicas mais recentes de biotecnologia tem sido possível essa solução de problemas ou agregação de valor. Então, no caso, a nossa legislação, ela tem contribuído também para essa democratização? Com certeza. A Comissão Tecnológica Nacional de Biossegurança aprovou, em janeiro do ano passado, uma legislação que moderniza a nossa Lei de Biossegurança. E a Lei de Biossegurança foi muito inteligente em 2005, quando nem se falava em edição de genoma, né? Em colocar um artigo na lei que dava para a CTN-1000, a Comissão Tecnológica Nacional de Biossegurança, que é composta de 27 doutores especialistas, né? De analisar a evolução tecnológica que acontece no mundo, propor regras para manter a biossegurança, mas também que permitam a evolução tecnológica do nosso país. Gerando empresas, gerando know-how aqui, gerando empregos e fazendo com que os ganhos dessas tecnologias fiquem no nosso país, né? Gerem economia no nosso país, porque no caso aí dessas quatro grandes empresas que conseguem colocar transgênicos no mercado, boa parte dos ganhos acabam não ficando aqui no Brasil. Tá certo, Alexandre. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Alexandre Nepomuceno, que fala sobre os avanços na área da biotecnologia. Alexandre, voltando um pouco, né, para essa técnica CRISPR, né, que é uma técnica de adição de genomas. Ela foi utilizada recentemente na tilápia, né? Com qual objetivo? Existe um gene chamado miostatina, que ele está envolvido na produção de massa muscular, né? Em todos os animais. E se identificou em algumas espécies de animais e peixes que uma mutação que desliga esse gene faz com que se aumente a produção de massa muscular em torno de 15% a 20%. O que foi feito foi se identificar essa mutação e usar a tecnologia CRISPRs para introduzir em tilápias. Então, se introduzir essa mutação, uma mutação que já existe na natureza, e essas tilápias produzem em torno de 15% a 20% a mais de massa muscular, que é extremamente interessante para a produção de carne em piscicultura, né? Eu queria fazer um paralelo, porque você alterou um gene que já é conhecido, que já existem mutações em várias espécies de peixes e outros animais, que causa esse tipo de efeito, né? Você só usou a tecnologia CRISPRs para fazer isso de uma maneira mais rápida e mais precisa, né? Eu queria traçar um paralelo com o salmão transgênico, que está sendo consumido nos Estados Unidos pelo público e no Canadá já faz dois anos. Esse salmão, por toda a causa da polêmica em cima dos transgênicos, levou 25 anos para ser liberado comercialmente, né? Está sendo consumido sem nenhum problema, né? Então, toda essa polêmica que surgiu em torno dessa tecnologia causou uma série de atrasos, o Brasil ficou com uma moratória branca, vamos dizer assim, por sete anos sem poder usar a tecnologia, até que surgiu a nova lei de biossegurança, né? Então, a transgênia, sim, é uma tecnologia extremamente importante, já vinha sendo usada no década de 70, 80, na medicina e na indústria, e deu toda a polêmica com plantas, né? Vai continuar sendo importante, mas poucas empresas vão conseguir colocar no mercado. Com a evolução da tecnologia, como eu falei, com as técnicas de adição de genoma, você consegue acelerar programas de melhoramento, né? Sem precisar trazer um gene de outra espécie. Você olha mutações na tua própria espécie e usa a tecnologia CRISPR para introduzir uma determinada característica de interesse. O caso da tilápia é um caso típico, existem exemplos em milho, né? Também já, tanto a Argentina quanto o Brasil e os Estados Unidos consideram o milho como um milho convencional, é uma mutação que já existia no milho, só que em milhos de baixa produtividade, o que uma empresa fez. Ela usou tecnologia CRISPR para botar essa mesma mutação num milho de alta produtividade, num híbrido de alta produtividade, né? E esse milho, especificamente com essa mutação, produz um amido mais interessante para os usos industriais. Então, essa técnica pode ser utilizada tanto na área animal quanto na área vegetal. Sim, com certeza. Em qualquer ser vivo, em qualquer espécie. E, inclusive, também em outras áreas que não seja agropecuária. Com certeza. A tecnologia CRISPR já tem sido usada em algumas estratégias no Brasil ainda. Eu, particularmente, não sei de nenhum grupo, mas certamente tem grupos trabalhando na área médica, né? Mas, principalmente na China e nos Estados Unidos, têm-se usado estratégias de edição gênica para estratégias de cura de câncer e cura de AIDS, né? São trabalhos muito preliminares ainda, né? Mas é uma tecnologia com esse potencial para fazer com que as pessoas sejam curadas dessas doenças. Mas são coisas muito preliminares ainda. Sim. Agora, voltando um pouquinho, né, no nosso setor agropecuário, vocês estão sequenciando uma planta da Caatinga, né? Com qual objetivo? Nela também vai ser utilizada essa técnica de edição de genoma? Um dos objetivos é esse, sim, né? Esse é um trabalho em parceria com a Unicamp, está sendo feito na unidade mista entre a Embrapa e a Unicamp, né? Que fica ali em Campinas, né? Tem vários pesquisadores da Embrapa envolvidos nesse processo. Essa espécie veloz é uma planta que a gente chama de planta de ressurreição. Então, é uma planta, como o exemplo que eu comentei antes, né? Você olha para ela e você pensa que ela está morta. Ela fica quatro, cinco meses sem água e parece que ela está completamente seca. Quando você irriga, assim, em questão de horas, ela fica verde. Então, você tem muitos genes, muitas substâncias interessantes ali. Então, é interessante você olhar o DNA, olhar esses genes, né? E depois olhar esse mesmo gene, que certamente ele vai estar presente numa soja, num milho, num algodão, mas muito provavelmente inativado, porque essas espécies não se desenvolveram na caatinga. Então, elas desligaram esse gene. Esse gene foi desnecessário, né? Só que tendo em vista toda essa questão de mudanças climáticas, o aumento dos eventos de seca, né? O evento dos problemas de excesso de chuvas, né? Você pode olhar espécies que estão nesses ambientes, ou num ambiente muito alagado, num ambiente muito seco, como a veloza, e trazer, identificar essas mutações e transferir essas mutações, reativar esse gene numa soja, no milho e fazer com que essas plantas fiquem mais tolerantes precisar, ou a seca, ou alagamento, dependendo da situação que você está focando, né? E por meio dessa ferramenta, a duração de uma pesquisa como essa, realmente, ela vai diminuir se não existisse essa técnica de edição de genomas, por exemplo? É, a edição de genomas, ela te... Em vez de eu, por exemplo, eu não teria como nem cruzar uma espécie veloza com uma soja. Mas, certamente, se você comparar em termos evolutivos, o DNA de uma planta dessas com uma planta de soja, ou de milho, vão ser muito parecidos. Alguns genes vão estar desligados, porque a soja, o milho, de novo, não cresceu naquele ambiente. Mas, como agora nós estamos tendo, sim, problemas de mudanças climáticas, eventos secos, a gente pode reativar e tentar fazer aquela soja, aquele milho, um pouco mais tolerante, né? Não vai ser um cactos, eu acho que é importante chamar isso, a gente não quer fazer cactos, né? A gente quer fazer plantas que tenham menos perdas quando ocorre um evento climático como esse, né? Por isso que é importante você usar todo esse ferramental que surgiu nos últimos 5, 6, 7 anos de ferramentas de sequenciamento de DNA, ferramentas de edição de genoma, para poder acelerar esses processos em programas de melhoramento. Alexandre, agora voltando um pouco às startups, né? Você comentou que vem crescendo o interesse dessas empresas nessa área de genética. A gente já tem visto um avanço muito grande na área digital, né? Na agricultura 4.0, enfim. A que se deve, na sua opinião, esse crescimento, esse interesse de empresas, de startups, considerando que é um público de empreendedores jovens por essa área? É um momento ímpar que a gente vive no Brasil e no mundo, né? Como eu comentei antes, no Brasil ainda o investimento é muito grande. Essa nova legislação que surgiu no Brasil, assim como na Argentina, tem despertado interesses de startups, por isso que a gente está começando a ver o surgimento de startups na área de biotecnologia, mas infelizmente ainda é muito baixo. E aí vem toda aquela questão do investimento. Eu acho que é importante uma mudança de cultura no setor privado do agronegócio brasileiro, né? De poder investir um pouco mais em ciência básica, pensando no médio e no longo prazo, como é feito nos países desenvolvidos. O setor público não consegue fazer tudo, né? Eu tenho um dado de 2017 do Ministério da Ciência e Tecnologia, o investimento no Brasil naquela época, ainda hoje, está em torno de 1% do PIB, enquanto tu vê Estados Unidos, Japão, Canadá, em torno de 2% do PIB, mas quando tu olha os percentuais, o setor privado é o que tem a maior fatia. No Brasil é o inverso. O setor público é quem mais investe hoje em ciência e tecnologia. A gente tem que inverter isso, né? E mostrar para o produtor a importância, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Como eu sou da área da soja, eu falo muito em soja, mas nos Estados Unidos existe um sistema, uma lei americana, é chamada Chekhov, cada saca de soja vendida nos Estados Unidos, a primeira venda, 0,5% vai para um fundo, e esse fundo é gerenciado pela academia, pelo Instituto de Pesquisa, pelas universidades, junto com o produtor. Não é nenhum ou outro, né? Se for um pesquisador, o pesquisador quer fazer tudo, né? E o produtor, muitas vezes, ele está só olhando o dia de amanhã, né? É mais imediatista que resolver aquele problema. Então, é importante esse sistema, como acontece nos Estados Unidos, era importante trazer para o Brasil, né? Porque juntos eles decidem. Então, tu tem o produtor que quer a solução do problema, mas também tem o pesquisador te mostrando, tá? Ó, tá vindo uma tecnologia aí do CRISPRs, que vai revolucionar, e se a gente não começar a investir agora, daqui a 10 anos, tu não vai ter essa tecnologia. Então, eles têm esse fundo lá nos Estados Unidos. A primeira vez que o genoma da soja foi sequenciado, foi com esse dinheiro. E você vê, nós estamos aí há mais de 40 anos aumentando a produtividade na cultura da soja, do milho e do algodão. No caso da soja, zero retornou para a pesquisa básica, né? E para a pesquisa aplicada, muito pouco retornou. Então, a gente teria que mudar um pouco essa cultura. Então, um modelo interessante seria esse triângulo. O setor produtivo, a academia, a Embrapa, a instituição de pesquisa, com o seu know-how, com a sua formação. E esses jovens brilhantes, o Brasil tem um exército de jovens brilhantes formados nas nossas universidades, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estão desempregados, que não têm um seed money, um dinheiro para começar um negócio, né? Então, esse é o momento. Toda essa revolução de ferramentas tecnológicas, de agricultura digital, de genética, né? Se você pegar essa gurizada, junto com o setor produtivo, academia, montando startups, empresas médias, né? Para trazer soluções para o nosso agronegócio, para agregar valor e, principalmente, gerar emprego, movimentar a nossa economia, né? Garantir que boa parte do... Boa parte não, que a maior parte dos ganhos do agronegócio fica aqui. Porque quando você vai ver com tecnologia de ponta, tá? Eu volto no exemplo dos transgênicos, o grosso do ganho não está ficando no nosso país. Está indo para fora para as empresas multinacionais que vêm e trazem essa tecnologia. Nada contra as empresas multinacionais. Elas vêm, geram empregos, pagam impostos, mas acaba que boa parte do ganho vai para fora. Então, nós temos, é um momento ímpar, o nosso empresariado, as instituições de pesquisa têm que estar atentas para aproveitar esse momento e formar know-how aqui, empresas aqui, garantir que essa tecnologia e os ganhos fiquem aqui. Então, essa maneira de fazer pesquisa, esse modelo de negócio que a Embrapa, né? Está fazendo agora, chamada de inovação aberta, seria uma forma, um caminho para isso? É, a Embrapa está investindo muito nisso. Várias unidades estão com programas de open innovation, né? Onde você se aproxima do setor produtivo, mas traz novos grupos, novos startups, por exemplo, com ideias novas, né? Para se unir a toda essa bagagem de informação que o setor público tem e gerou com a pesquisa básica para aproximar essa informação, ser usada essa informação na solução de problemas e resolver o problema do produtor. Então, seja no curto prazo, mas também lembrando que muitas das tecnologias, isso é muito importante a gente dizer, né? Elas levam anos. Muitas pessoas falam a soja resistente ao gremio de ser glifosato, por exemplo, todo mundo fala, e foi uma quebra de paradigma, levou mais de 20 anos para ser desenvolvida. Desde que se descobriu o gene da bactéria, botou na soja, fizeram todos os processos de prova de conceito e desenvolveram todos os programas. 20 anos, ninguém fala isso, né? Então, as tecnologias que estão vindo aí, elas demoram um tempo. Então, um país como o nosso, que a base da nossa economia é o agronegócio, nós não podemos ficar dependentes de tecnologias de ponta de outros países. Então, a gente tem que usar essa revolução para formar massa crítica e gerar know-how aqui. Tá certo, Alexandre. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa e obrigada pelos esclarecimentos. É um prazer, estou sempre à disposição. Tá certo. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma